Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A primeira sessão suspendeu em todo o país a tramitação das ações individuais ou coletivas sobre a possibilidade de autorização para importar e cultivar variedades de cannabis para fins medicinais. E o ministro Francisco Falcão indeferiu o pedido da defesa de Robinho para a República da Itália apresentar a tradução integral do processo em que a justiça italiana condenou o jogador por estupro. Já a sexta turma revogou a prisão preventiva de um homem detido há mais de seis anos e comunicou ao Conselho Nacional de Justiça excessos de prazo no Judiciário de Pernambuco. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!